Bom dia Cíntia, Sayuri, bom dia a todos que assistem o Fala Piauí. O ano de 2013 teve 2.439 processos de divórcio no Piauí, segundo dados do IBGE. A média de durabilidade desses relacionamentos ficou em 18 anos, a maior do país. E pela primeira vez essa pesquisa apresentou números de casamentos entre pessoas do mesmo sexo. No total do estado foram 24. Vamos assistir. Os casamentos no Piauí duram em média 18 anos. O estado tem o tempo de relacionamento mais duradouro do Brasil, do início ao divórcio. É o que revela uma pesquisa do Registro Civil de 2013, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Dos mais de 2.400 casamentos que se acabaram com o divórcio, o tempo de duração desses casamentos ficou em 18 anos. E isso é maior do que a média nacional e dos estados, do restante dos estados brasileiros. Os casamentos que foram realizados durante o ano de 2013, 84% se deram entre pessoas solteiras. Também nos casamentos homoafetivos, 100% dos 7 casamentos entre homens foi de pessoas solteiras. Só entre as mulheres, os 17 casamentos, 15 foram entre mulheres solteiras e uma com a divorciada e outra com a viúva. Para a psicóloga Zaira Mesquita, o casamento duradouro está relacionado à religiosidade do piauiense. O Piauí ter ganhado esse dado tão interessante que ficou, o país em que menos tem divórcio, com uma idade de relacionamento superior a 18 anos, o tempo de relacionamento superior a 18 anos é bastante interessante. Acredito que esse aspecto se deva pela religiosidade que tem o nosso estado. O Piauí é o estado mais religioso do país. Ainda segundo o levantamento do IBGE, a quantidade de processos de divórcio aumentou se comparado a 2012. Foram 162 a mais em 2013, uma média de 7%. O total de divórcios foi 7% maior do que o do ano de 2012. E o total de casamentos foi 10% maior do que o de 2012. Para a psicóloga, o casamento chega ao divórcio por vários fatores, como o financeiro e a intolerância. Os fatores que levam a esse divórcio são diversos. Primeiro, achar que a separação é mais fácil do que a tolerância da crise. O segundo fator, que eu acredito que é muito importante, é a facilidade para a infidelidade. Além de um outro aspecto muito importante, que é o estresse financeiro. 24 casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Para Zaira Mesquita, este fato é reflexo de um maior respeito da sociedade. Está existindo uma aceitação social muito grande nos últimos anos e no último ano para cá, principalmente. Está acontecendo uma tolerância muito grande ao casal, a uma afetiva, a adoção, a uma afetiva, a aceitação do casal no meio social. Então, nós estamos tendo essa vitória social. Portanto, para completar mais os dados da pesquisa, em 2013 foram 13.377 uniões oficializadas. E o mês de dezembro é o mais procurado pelos casais. Volto com vocês. Tchau. 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 Obrigado.